Fala galera, tudo bom com vocês? Agora vamos resolver questões de estatuto do desarmamento. Lembrando que ela está dentro da lei extravagante, são 5 questões cobradas na CRS de leis extravagantes, ela pode aparecer sozinha, uma questão só de estatuto do desarmamento, ou então a CRS pode colocar também em uma questão várias leis extravagantes, pode colocar dentro das alternativas várias leis extravagantes. Não acredito que vai cair mais do que um assunto sobre estatuto do desarmamento, vamos focar um pouco em crimes, vamos focar um pouco aqui no SINARME e vamos ver aqui o que nos espera. Faça o treinamento, lembrando que no PDF também tem outras questões para você resolver aí, todas comentadas. Constitui crime do estatuto do desarmamento. Então já começamos com o crime aí. Letra A. Importar acessório de arma de fogo sem autorização da autoridade competente. Letra B. Realizar no interior de um veleiro que navega distante da costa disparo de arma de fogo para o alto. Letra C. Possuir, sem autorização da autoridade competente, maquinismo destinado à recarga de munição. Letra D. Manter sob sua guarda no consultório médico, que é titular, arma de fogo de uso permitido, registrado em seu nome. E letra E. Trazer consigo culposamente, sem autorização para o porte de munição para arma de fogo de uso restrito. E aí pessoal? O que vocês acham aí? Fala comigo. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo aí, tá? Pausa o vídeo aí, faz a sua análise e vamos à alternativa correta. Então gabarito aqui, ó. Letra A. Beleza? Gabarito letra A. De acordo com o artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída no território nacional qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, beleza? Sem autorização da autoridade competente. Então esse crime aí é muito comum de aparecer em prova, tá? Esse crime é muito comum de aparecer em prova. Esses crimes recentes, principalmente, do pacote anticrime, decore esses crimes aí, do pacote anticrime, que também tem grande chance. Haja visto uma alteração recente, né? Uma alteração recente. As alterações a banca sempre cobra, né? É muito comum da banca cobrar em prova, tá? Outro detalhe importante, né? Que eu posso falar pra vocês aqui, é com relação às competências do Sinarme, pessoal. Competência do Sinarme também, banca adora cobrar muito em prova. E o detalhe mais importante com relação a esse crime aqui, é a recente alteração. Então nós temos aqui, ó, reclusão de 4 a 8 anos. Isso foi alterado, tá? Deixei pra vocês aqui, né? Pra gente corrigir aqui ao vivo, né? Ao vivo, assim, na nossa gravação, não é mais reclusão de 4 a 8 anos. Beleza? E isso aqui é uma das coisas importantes. É reclusão de 8 a 16 anos. Ó, tô corrigindo com vocês aí, né? Pra gente levar pra prova aí a atualização. Então essa atualização aqui, ela é do pacote anticrime, beleza? É uma atualização do pacote anticrime. Então não vacila, não. Pega, né? Essas atualizações do pacote anticrime, que são muito importantes. Beleza? Na letra B aí, ó, o disparo no veleiro não é crime, né? Porque não é o lugar habitado. Tá? Não é lugar habitado. Por esse motivo, né? Por esse motivo não seria. Letra C. Possuir sem autorização da autoridade competente, mecanismo destinado à recarga de munição. Também não seria crime, né? Apenas possuir o mecanismo aí. Não seria crime. Letra D. Manter sob sua guarda no consultório médico. Não é crime, né? Uma vez que você é titular, a banca especificou que você é titular, trazer consigo culposamente e sem autorização para o porte de munição de arma de fogo. Também não é crime, porque nós não temos essa modalidade culposa. Beleza? Então, aí, ó, o crime de disparo de arma de fogo encontra-se no artigo 15. Beleza? Sua consumação exige-se para que o disparo tenha ocorrido em lugar habitado. No caso, no veleiro não é. Beleza? Bacana, então, né? Vamos ver o restinho da resposta aqui, ó. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou no local de trabalho. No caso, o dentista, né? Era dentista ou médico? Dentista ou médico era o médico, né? Médico, então não tem problema. Independente se é dentista ou se é médico, não teria problema, não seria crime. Uma vez que ele pode, né? E, além disso, ele tem o registro, né? Ele pode manter no interior e ele tem o registro. Vamos lá. Aberlado Barbosa, sargento da Polícia Militar do Estado de Roraima, empresta a seu irmão Carlos Barbosa, maior e capaz, arma de fogo de uso restrito, sem autorização e desacordo legal ou regulamentar. E aí, pessoal, nos termos da Lei nº 10.826, comete o crime de... Estamos falando aqui de Aberlado Barbosa. Qual o crime que ele cometeu? Ele emprestou ao seu irmão omissão de cautela. Letra B, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Letra C, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Letra D, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E letra E, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí, vamos lá, o gabarito, né? Vamos trazer o gabarito para você aqui já. Beleza? E a gente já traz também toda a redação aí, né? Das demais. Gabarito na tela, letra D. Beleza? Letra D. O que acontece aqui? Pô, professor, mas por que não seria omissão de cautela? Omissão de cautela é quando você deixa lá e uma criança pega, né? Um menor incapaz aí, né? Um inimputável, ele pega. Aqui nesse caso, vocês têm que entender que o verbo emprestar, ele também está na descrição dos crimes aí do Estatuto do Desarmamento. Então, o Carlos Barbosa, ele responderá pelo crime, assim como o Aberlardo, né? Aberlardo, Aberlardo Barbosa também vai responder. Então, vamos ver aqui, ó, né? Porte ilegal de arma de fogo. Aí, é posse ou porte, por quê? Porque eu não sei se ele está usando dentro de casa, se ele está trazendo consigo. Eu não sei. Então, a banca, ela colocou aqui, né? Posse ou porte, por esse motivo. Então, percebam vocês aí que no artigo 14, nós temos, por exemplo, aí, ó, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, e o verbo emprestar. Bem como temos o verbo emprestar também no posse. Na posse, nós temos também o verbo emprestar aí no artigo 16, ok? E outra coisa que a gente tem que fazer uma ressalva é com relação à atualização do pacote anticrime, né? Sobre a arma de fogo de uso proibido, né? Essa atualização da pena de 4 a 12 anos aí. Bacana? Atualização também recente. Sempre fique ligado nas atualizações aí das bancas, que são muito comuns de aparecer em prova. Vamos aqui, então, agora na 3. Para se configurar o crime de disparo de arma de fogo, o tipo penal exige que o sujeito ativo do crime dispare arma de fogo ou acione munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Letra A. Respondendo o sujeito ativo por uma pena mínima de 6 meses de detenção. Letra B. Respondendo o sujeito ativo por uma pena máxima de 1 ano de detenção. Letra C. Em via terrestre, desde que essa conduta não seja tão grave quanto aos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Letra D. Na direção das pessoas que são alvo do atirador, sob pena de configurar o crime de omissão ou de cautela. E letra E. Em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. E aí? Tranquilo essa aqui, né? Gabarito pra gente aqui, ó. Letra E. Beleza? Letra E. Disparo de arma de fogo. Ok? Disparo de arma de fogo. Lembrando que... Se você tinha uma finalidade de cometer um outro crime, como fala aqui, aí você já não responde por isso. Por exemplo, eu quero matar alguém. Eu pego uma arma de fogo, envio a pública e disparo. Meu objetivo é matar alguém. Então eu não respondo por esse crime. A minha finalidade, o meu crime fim, era matar alguém. E não simplesmente dispararam a arma, tá? Então cuidado aí, que é o famoso princípio do direito penal, o princípio da construção. Onde o crime fim absorve o crime meio. Beleza? Cuidado aí com o princípio da construção. Que não é tão cobrado na Polícia Militar de Minas Gerais, né? Mas quem sabe não apareça aí. O Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, estabelece que configura crime adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime descrito relaciona-se a letra A, tráfico internacional de arma de fogo, letra B, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, letra C, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, letra D, disparo de arma de fogo e letra E, comércio ilegal de arma de fogo. Bora lá, pessoal. E aí? Vamos trazer na tela pra gente que vão. Gabarito, então, na tela aí, letra E, beleza? Comércio, comércio ilegal de arma de fogo. Então, temos aí os tipos, né? Tráfico ilegal de arma de fogo, do artigo 18, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a posse irregular, não tem nada a ver com o que está descrito, né? Posse ou porte de uso restrito, do artigo 16, disparo de arma de fogo, também não tem nada a ver, né? E o comércio, né? Tá aí o comércio pra gente aí, ó. Beleza? É a descrição do comércio ilegal de arma de fogo. Bacana, comércio ilegal de arma de fogo. Lembrando que o comércio teve alteração na pena, né? Que de 4 a 8, passou de 6 a 12. Passou de 6 a 12. Outra coisa que veio aí no pacote de crime é equiparar a atividade comercial e industrial, beleza? De qualquer forma, né? Qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercida em residência. Então, por exemplo, digamos que o cara venda arma de fogo lá na casa dele, né? De maneira ilegal. Ele se enquadraria aqui em comércio ilegal de arma de fogo, tá certo? Fica ligado também nessa nova alteração aí. Beleza? Fechou? Vamos então aqui a número 5, né? Vamos ao número 5 aqui pra gente fechar então o Estatuto do Desarmamento. Considerando o Estatuto do Desarmamento, marque a alternativa correta. Letra A. O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter arma de fogo em seu local de trabalho e em via pública. Letra B. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma de regulamento da citada lei. Letra C. O Certificado de Registro de Arma de Fogo será expedido pela Polícia Civil e será precedido de autorização do SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Letra D. A aquisição de munição poderá ser feita no calibre não correspondente à arma registrada e em qualquer quantidade. E aí pessoal, gabarito aí pra nós aí na tela. Vamos ver aqui o gabarito na tela, letra B. Letra B. Beleza? Letra B. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma de regulamento citada da lei. Então tá aí ó, o artigo terceiro, artigo 3, ele é o fundamento da letra B. Beleza? O artigo 5º é o fundamento da letra C, não é a Polícia Civil, muito menos pelo SIGMA. É a Polícia Federal, pelo SINARME. Beleza? O Sistema Nacional de Armas. Na letra D, a aquisição de munição poderá ser feita no calibre não correspondente? Tá errado. Tem que ser no calibre correspondente. Se você comprou uma 9mm, você só compra a munição 9mm. Se você comprou uma 380, você só compra a munição 380. E tem uma determinada quantidade. Tá? Vai ter um regulamento próprio que vai tratar sobre isso. Ok? E aqui na letra A, o CRAF tem validade em todo o território nacional e autoriza o proprietário a manter arma de fogo em seu local de trabalho em via público. Tá errado. Na verdade, é na sua residência ou ainda no seu local de trabalho, desde que você seja o responsável legal, o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Tá certo? Então, fechamos aqui as nossas questões do Estatuto do Desarmamento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através aqui do Vale Concursos pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Pode me chamar também no Fraga BFC, o meu Instagram, caso você tenha dúvida em alguma matéria aqui das minhas disciplinas. Tá certo, galera? Grande abraço. Fiquem com Deus. Continue firme e forte rumo à Polícia Militar de Minas Gerais. Até mais. Aqui vale a pena. Valeu! Valeu!